Eu sou o Cigano Igor, quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, nosso whatsapp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h de segunda sábado, ok? O nosso tema de hoje, presta atenção, o nosso tema de hoje é o seguinte, uma pessoa não consegue te soltar e suga suas energias, por isso que você pensa demais nessa pessoa, vou revelar para você o nome da pessoa, a letra do nome, a letra do apelido ou a letra do sobrenome dessa pessoa, tá? Basta você pensar na pessoa que você acredita que possa ser e vamos juntinhos descobrir quem é esse ser humano, tá bom? Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada, ok? Pode combinar ou não com a sua história, tá? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Quem está gostando do canal aí, coloque nos comentários, por favor, se inscreva e deixe o seu like, porque é uma forma de você ajudar o crescimento do canal, tá? Bom, essa pessoa não consegue te esquecer, ela não consegue te soltar essa pessoa e suga as suas energias, vou revelar para você através do baralho cigano quem é essa pessoa, vou revelar as letras das iniciais do nome, sobrenome ou do apelido, opção número 1 é o cristal da cor vermelha, opção número 2 é o cristal da cor verde, opção número 3 é o cristal da cor rosa, se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, para você que escolheu o cristal da cor vermelha, vamos ver quem é essa pessoa que não consegue te soltar, mentaliza por favor a sua vida, tá? Energia da mesa que eu não falei, é muita coisa para falar, né gente? Bom, a energia da mesa hoje, é energia da mamãe Oxum, tá? Coloque os seus pedidos para mamãe Oxum, coloque 3 vezes o número 5 e a palavra ativar, para que você ative a energia da mamãe Oxum na sua vida, a energia da mamãe Oxum é uma energia de prosperidade no amor, prosperidade financeira, sorte, então ative essa energia, vamos dar início a nossa tiragem, começamos aqui com o 9 de ouros, para você que escolheu o cristal da cor vermelha, 9 de ouros fala para você, que o momento é favorável para você atingir seu objetivo, tá? Veja que vem uma felicidade nos seus caminhos, aonde você vai ter êxito, ah Igor, mas não é esse o tema, não importa, mas eu estou falando que você vai ter liberdade e um relacionamento seguro, a pessoa que não consegue te soltar, a pessoa que fica pensando em você, é uma pessoa que tem muito apego, é uma pessoa, para muitos de vocês, é uma pessoa que você estava tentando ter um relacionamento, e algumas pessoas já até tiveram um relacionamento com esse ser humano, só que naquele momento não deu certo, por imaturidade, por egoísmo dessa pessoa, não deu certo o relacionamento de vocês, ou para quem estava conhecendo, por imaturidade ou insegurança, essa pessoa não continuou te conhecendo, então essa pessoa vibra hoje uma energia de arrependimento, e vibra também uma energia de não soltar você, o que é não soltar? A pessoa fica pensando em você, a pessoa fica te vigiando de uma certa forma, e com isso a pessoa vai sugando as suas energias, por quê? Porque a pessoa faz você pensar nele ou pensar nela, toda vez que você pensa muito em um ser humano, você puxa a energia dele ou dela, tá? Fica a dica para vocês aí. Aqui temos um as de paus. O as de paus nos remete o seguinte, há um início para quem quer ter um início com alguém, ou um reinício com essa pessoa que está sugando a sua energia. Por que eu falo isso? Muitos de vocês desejam ter alguma coisa com essa pessoa que está sugando a sua energia. Vem aí momentos que favorecem a aproximação, momentos que favorecem a reconciliação, e vem momentos aí onde você vai receber um convite dessa pessoa, aonde ele ou ela vai demonstrar muito desejo por você, tá? Falo para você, essa pessoa hoje, independente da sua história com ele ou com ela, para quem estava iniciando o relacionamento, ou teve um relacionamento e acabou, independente da história de vocês, essa pessoa vem com confiança para poder arriscar. E dessa vez, vem decidido ou decidida a ter alguma coisa com você e vai se esforçar para por isso em prática. Essa pessoa vai te fazer uma espécie de convite, tá? Porque entende que não pode perder essa oportunidade e por isso vai arriscar, tá? Muitos de vocês vão ter uma revelação dessa pessoa. Essa pessoa vem até você e vai agir com honestidade, com pureza. Essa pessoa vai demonstrar compreensão e vai falar alguma coisa para você que vai te deixar muito feliz, porque essa pessoa vai confiar em se abrir para você, tá? Então vem movimentação favorável com essa pessoa que não consegue te soltar, que suga a sua energia. O as de espadas fala para a gente de começos e recomeços também, mas fala também de verdade, fala também de uma conversa, fala também que essa pessoa vem até você, vem querendo solucionar algum tipo de problema que aconteceu. Qual o problema? Para muitos de vocês, vocês arriscaram, estavam querendo arriscar, só que essa pessoa passou por alguma dificuldade e por isso se afastou. Essa pessoa estava com um problema naquele momento. Para outros, para você que já tinha um relacionamento com esse ser humano, essa pessoa não foi capaz de superar o problema que vocês tiveram ou que vocês estavam tendo e por isso houve esse afastamento, porque essa pessoa ajo com maturidade. Mas fato é, o medo vai fazer com que essa pessoa ajo. Medo de que, Ibo? Medo de ficar sozinho, medo de te perder. Para cada pessoa é um tipo de medo diferente. Mas o fato é que essa pessoa vai agir, tá? Vai agir, vai deixar as coisas fluírem e vai agir com honestidade, que é o mais legal. Muitos de vocês vão passar por uma conversa verdadeira, aonde essa pessoa vai se abrir com você e vai falar o porquê que não deu certo naquele momento que você queria que desse. Bom, mas você vai ter a oportunidade de ter a decisão, tomar a decisão que você quer. Três de paus. Fala que um desejo que você quer relacionar essa pessoa vai acontecer. Haverá essa comunicação, aonde vai renovar a energia de vocês e vai acontecer o que você quiser que aconteça. Por quê? Agora vai depender de você se você quer essa pessoa ou não. Então, fato é que vocês vão conversar como foi relatado e automaticamente, dependendo do que você decidir, ou vocês vão manter uma amizade ou um relacionamento. Oportunidade você vai ter para tomar a decisão que você achar mais adequada. Fato é que a mãe Oxum está trazendo para você essa revelação e fala que essa pessoa não consegue te esquecer, não consegue parar de pensar em você e suga suas energias. Agora você sabe o porquê que você não tira esse ser humano da cabeça. Vamos descobrir as letras iniciais do nome dele ou dela? Mais uma coisa, hein? Essa pessoa não está bem longe de você, por isso que vai ter essa reaproximação também. O ser humano está pensando em você de uma forma boa, ok? Vamos descobrir as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Lembrando, se não sair as iniciais, não quer dizer que a tiragem não é para você. São muitas... Opa! São muitas pessoas, tá? Então não tem como combinar com todo mundo, tá bom? Vamos ver aqui as iniciais do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que não consegue te soltar. Primeira inicial, letra V, do nome, sobrenome ou apelido. Segunda, letra E. A terceira é a letra R. A quarta é a letra J. E a quinta, a letra I. Essas são as iniciais da pessoa que não consegue te soltar e suga suas energias. Deixe o seu nome na corrente de oração. Coloque cinco vezes, três vezes o número cinco e a palavra ativar. Ative a energia da mãe Oxu na sua vida. Ative a prosperidade, o amor. Ative a felicidade. Você aceita ser próspero? Você aceita ter tudo aquilo que você sempre desejou? Chegou a sua hora, tá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Eu, o Cigano Igor, tenho uma promoção. É onde eu respondo cinco perguntas com a sua energia. WhatsApp na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Resposta é dada na gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Cristal da cor verde. Presta atenção. A energia da mesa é da mãe Oxu. Se concentra na mãe Oxu. A mãe Oxu vai falar para você quem é essa pessoa que não consegue te soltar e por isso suga suas energias. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. E o que ele ou ela quer com você também, né? Claro. Eu sou o Cigano Igor. Vamos lá. Para você que escolheu o cristal da cor verde. Para você que escolheu o cristal da cor verde. Começamos aqui com o Seis de Espadas. O Seis de Espadas fala para a gente que é uma pessoa... Presta atenção. Para muitos de vocês, é uma pessoa que se afastou de você sentindo amor. E você sabe que essa pessoa gosta de você. Bom, haverá movimentação dessa pessoa. Mesmo ele ou ela estando distante de você, essa pessoa realmente evita esquecer o passado. Essa pessoa, para te ver, vai ter que fazer uma viagem ou essa pessoa vai até te convidar futuramente para fazer uma viagem. Fato é, vai vir uma movimentação onde essa pessoa vai tentar reparar alguma coisa que possa ter feito. Algum erro que possa ter cometido com você. Esse ser humano vai querer novos rumos com você. Eu vejo essa pessoa hoje mais espiritualizada e com a cabeça melhor. E estando com a cabeça melhor, essa pessoa chegou à conclusão que você é um ser humano importante na vida dele ou na vida dela. O três de ouros aqui significa que essa pessoa é uma pessoa que quer ter uma estabilidade com você. Quer trazer uma transformação para deixar as coisas acontecerem entre vocês. As coisas florescerem. Essa pessoa entende que chegou a hora de vocês se acertarem. Essa pessoa deseja ter um início com você. Esse ser humano acredita muito que vocês possam sim crescer juntos, possam sim se dar bem. Essa pessoa hoje nutre uma esperança de se acertar com você. Para muitos de vocês, esse ser humano não se abre, não se fala. Ou realmente vocês estão distantes. Não demonstra. Mas sim, essa pessoa te quer e você vai ter a prova em poucos dias. Três de copas fala que essa pessoa vem até você como um amigo ou uma amiga e vai deixar as coisas fluírem para ter a conclusão do que ele ou ela deseja. O que ele ou ela deseja? Ter algum tipo de relacionamento com você. Porque tem sentimentos por você ainda. Para quem está no triângulo ou no quateto ou no quinteto, não importa, você sabe que essa pessoa tem alguém, mas esse ser humano que é você. O fato é que essa pessoa vai fazer uma escolha para poder ficar com você. Para quem não é quinteto, não é quateto, não é triângulo amoroso, desconsidere. Mas eu tenho que falar para todo mundo. Esse ser humano que, essa pessoa que não consegue te soltar e fica pensando em você, fica sugando suas energias, é uma pessoa que tem muito, 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 muito medo de tomar uma decisão. Embora vai ter que tomar essa decisão para poder ficar com você, para poder acabar com esse afastamento. Por quê? Quando não está com você, esse ser humano sente muita saudade. Para muitos de vocês, essa pessoa pode ter alguém, mas sim, essa pessoa pensa em você e pensa em tomar uma atitude para poder corrigir alguma coisa que fez com você. Essa pessoa quer arriscar ter um relacionamento com você, sim. Isso é fato. Muitos de vocês estão separados já há um tempo. Esse ser humano não quer mais esse afastamento. Tem gente que está há anos aí esperando, outras pessoas meses e outras nem tanto. Mas aqui a carta fala que essa pessoa vai se movimentar. Muito desse afastamento que está durando muito tempo também é pela sua ansiedade, sua falta de fé. Muita gente aí não acredita que a pessoa volte e que a pessoa volte aí fica difícil. O universo trabalha com a sua energia. Aprenda. Se você vibrar, você vai vibrar coisas positivas e você vai atrair coisas positivas. Quem vibra o não, sempre vai ter o não. Aprenda isso. Esse ser humano vai te procurar sim. Fato é que está sendo revelado para você pela mãe Oxum, a energia da mãe Oxum. E a mãe Oxum manda te dizer que esse ser humano vai te mandar algum tipo de notícias ou de mensagens. Alguma coisa dessa pessoa você vai saber que vai te deixar alegre. Essa pessoa é imatura emocionalmente, ou frio ou fria, porém tem sentimentos sim. E por isso vai querer renovar as coisas com você. Porque essa pessoa entende que você é a pessoa que ele ou ela deseja. E vem declaração aí, no curto período de tempo, é o que a mãe Oxum manda te dizer. Essa pessoa, se estiver com alguém, está brigando a ponto de se separar. Muitas brigas, muitas confusões. Para você que sabe que essa pessoa não tem ninguém, esse ser humano está solteiro ou está solteira porque acabou de se afastar de alguém. Isso também ajuda muito na energia para que essa pessoa possa te procurar, tá? Essa pessoa está vibrando a sua energia. Por isso você tem pensado nela. Número 5, número de Oxum. Oxum manda te dizer o seguinte. Esse ser humano está arrependido por algum erro, alguma coisa que te fez. E está arrependido de verdade de ter se separado de você, para quem estava junto, logicamente. Para quem estava conhecendo, essa pessoa se arrepende de ter se afastado. E sabe que foi culpa dele ou culpa dela esse afastamento. Por isso essa pessoa tem a pretensão de acabar com esse afastamento. Porque gosta de você. Porque vibra essa energia de desejo e por esse arrependimento. E também porque a vida dele ou dela ficou horrível, longe de você, tá? Vamos revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Coloque três vezes o número 5 nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia da mãe Oxum na sua vida. Essa deusa poderosa. Esse orixá maravilhoso. Oxum para mim é uma deusa, gente. A orar é ele, meu irmão Oxum. Oxum é maravilhosa. Bom, essa pessoa não consegue te sugar. Não consegue te soltar e fica sugando essas energias. Quais são as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Primeiro inicial, letra O. Segunda inicial, letra W. Terceira inicial, letra H. Quarta inicial, letra Q. E a quinta inicial, letra D. Uma dessas iniciais é do nome, do sobrenome ou do apelido da pessoa. Caso não combine com a pessoa que você pensou, não quer dizer que a tiragem não seja para você. Porque é uma tiragem para várias pessoas. Mas acredita na Oxum, porque essa mensagem é para você sim. Orar é ele, Mãe Oxum. Coloque o seu nome, aonde você mora, suas iniciais aí. Faça os seus pedidos a Mãe Oxum. A Mãe Oxum, gente, ajuda. Deusa do amor, Deusa da prosperidade, Deusa do ouro. Mãe Oxum é maravilhoso. Quer fazer uma consulta com a sua energia? Eu tenho promoções de consultas completas, tá? Tá em promoção. E também tem a promoção das cinco perguntinhas. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá? Via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Vem comigo, eu sou o Cigano Igor. Essa pessoa não consegue te soltar. Suga suas energias. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? O que ele ou ela quer com você? Vou revelar agora. Tá preparado? Tá preparada? Só não esquece de curtir, de se inscrever no canal e deixar seu like. Manda esse vídeo lá para o grupo de seus amigos, das suas amigas. Conforme o canal cresce, começam as nossas lives também. Só depende de vocês. Na live, você vai poder ter sua resposta na hora. Então compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Sete de paus. Sete de paus fala pra gente que essa pessoa, que não consegue te soltar, é uma pessoa que está tomando coragem, está determinado ou determinada a te surpreender positivamente. Essa pessoa, hoje, hoje, está planejando alguma coisa relacionada a você. Tem pensado muito em você e tem prendido seus pensamentos nele ou nela. E nos próximos dias, você vai ter, sim, uma mensagem ou uma aparição dessa pessoa para você. Algum tipo de coisa inesperada vai fazer você ver essa pessoa ou ter mensagem dessa pessoa ou ter notícias. Ou até mesmo essa pessoa vai te mandar uma mensagem. Por que isso? A espiritualidade está aproximando vocês. E aqui pede para você agir com paciência e com sabedoria, para que você não estraga esse momento que você tanto queria, claro, para quem queria. Pode ser uma reconciliação ou pode ser alguém novo, que você está conhecendo, estava conhecendo e se afastou. Rei de paus. Rei de paus fala que esse ser humano que eu estou falando para vocês aqui, essa pessoa vai querer curar algum tipo de situação que teve com você. Vai demonstrar muito amor, muito carinho, muito desejo. Vai ser uma pessoa que vai chegar com você bem devagar, demonstrando desejo. Essa pessoa vem tomando iniciativa para te fazer um convite. E esse convite indica que essa pessoa quer você, não é só sexualmente, essa pessoa quer ter alguma coisa com você mais séria. Esse ser humano vem querendo ter uma ótima relação com você, deixar as coisas fluírem. porque essa pessoa entende que vocês combinam. E por isso eu falo para você, essa pessoa vai querer te conquistar. Dependente da história que você possa ter tido com ele ou ela, ou se você não teve história nenhuma, essa pessoa vai arriscar a te conquistar. Está planejando uma aproximação aí? Veja que essa pessoa está querendo agir com honestidade em relação a você. Essa pessoa não vai mentir, vem para falar tudo o que quer e o que deseja de você, tá? Falo para você, essa pessoa pode ser casada? Pode. Pode ter contatinhos? Pode. Mas está disposto ou disposta a trocar tudo isso por você. Se você acredita e se você der a oportunidade. Entenda uma coisa, essa pessoa vai escolher um caminho para seguir. E você está nesse caminho que essa pessoa quer seguir. Vai depender, logicamente, da conversa que vocês vão ter. As de copas. Fala que essa pessoa deseja ter o início de um relacionamento com você, ou até mesmo uma reconciliação. Tá? Essa pessoa quer ter você. O as de copas é uma carta muito poderosa para o amor. Que fala de recomeço, de cura, de prosperidade. Fala de celebração. Fala de amor verdadeiro. Essa pessoa hoje está mais determinada ou determinada. Além de tudo, o as de copas está do lado do 10 de copas, que é uma carta de amor. É uma carta que fala de famílias, final, feliz no amor. Prosperidade amorosa, equilíbrio amoroso. Aí, nesse momento que eu estou falando isso, tem gente que está vendo o vídeo e está, Ah, eu não acredito. Logicamente que para você não vai acontecer. Pela energia que você está jogando para o universo. Se está sendo falado, a espiritualidade está falando para você, muda o seu modo de pensar. Dê uma chance para a espiritualidade. Acredite no que você deseja. Para que um sonho acredite, para que um sonho aconteça. A primeira pessoa que tem que acreditar é você. É a primeira e a única que tem que acreditar. Entendeu? Se você acreditar, essa pessoa vai ser sua ou vai ser seu. Tudo é possível. Tudo. Nada é impossível. Fala de conquistas. Fala de felicidade afetiva. Fala de um relacionamento que vai se iniciar. Balete de paus. Alguém se declarando para você. Desculpa, balete de copas. Alguém se declarando para você. Alguém trazendo novidades amorosas para a sua vida. Alguém compensando todas as lágrimas que você derramou. E alguém vindo para a sua vida de vez para ficar. Coloque três vezes o número cinco para a deusa do amor, a mãe Oxum. Falando para você que você vai ter o relacionamento que você quer. Chega de me dingamou. Chega de ficar sozinho ou sozinha. Chegou a sua hora. Por que a mãe Oxum fala que agora você tem amor próprio? E agora você está pronta ou pronta para ter tudo o que é seu por direito. Se você achou que é para você essa tiragem, coloque nos comentários aí. Vou revelar para você o nome dessa pessoa. As iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Lembrando, não combinou os nomes? Não tem problema as letras. Por quê? Não quer dizer que a tiragem não seja para você. É porque tem muita gente assistindo o vídeo. Não tem como combinar com todo mundo. Por isso que eu tenho as promoções. Ok? Vamos descobrir as iniciais do nome, sobrenome dessa pessoa e do apelido? Primeira letra. A letra Y. Segunda letra. A letra G. Vai escrever Igor? Brincadeira. Terceira letra. A letra G. Olha isso, gente. Não, a letra C. Quarta letra. A letra M. E a quinta e última letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. A letra X é do nome, do sobrenome ou do apelido. Lembrando a vocês, tá, gente? É uma tiragem generalizada. É uma leitura intuitiva generalizada. Ok? Deixe três vezes o número 5 nos comentários, a palavra ativar, coloque os seus pedidos para a mãe Oxum, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Um beijo no seu coração, que a mãe Oxum abençoe a sua vida. Gratidão.